Atenção, o depoimento que a adolescente prestou na delegacia. Por se tratar de menor, nós distorcemos a voz e a imagem. Isso no que diz respeito àquele caso de um recém-nascido encontrado dentro da lata de lixo. Acompanhe. Pelo que a gente viu nas câmeras, você foi direto para o banheiro com sua mãe. O banheiro do hospital, acho que são cinco portas e tem a parte incomum de lavar as mãos e tal. A sua mãe ficou naquela parte ou ela ficou do lado de fora? Ela ficou ali esperando você. Você entrou, fechou a porta e daí você tirou sua roupa. Eu vi que você estava de short. Você abaixou o short e daí, como que foi? Foi, eu estava fazendo cocô e estava batendo muita coisa, estava batendo na barriga. Aí, o banheiro do hospital desceu. E desceu e caiu no vaso? Foi. O bebê chegou a cair no vaso e você ficou assustada? Foi. Minha mãe também não sabia, não estava. Como foi que você conseguiu tirar o bebê, cortar o cordão? Como foi isso? Não, não consegui não. Está aí, portanto, um trecho do depoimento desta adolescente, nesse caso estarecedor. Bem.